Bom, boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa série de encontros do Mac Contos Artistas, que vem sendo realizado pelo Mac, em parceria com o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria da ECA. Eu gostaria de apresentar a vocês a artista Laura Belen, que veio de Minas Gerais para falar do seu trabalho para a gente aqui. Então, obrigado por ter vindo, pela disponibilidade. Com a palavra. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu primeiro gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas aqui esta noite e ao convite do Tadeu Chiarelli para dar esta palestra aqui. Eu vou mostrar para vocês uma seleção de trabalhos realizados entre 2002 e 2011. E eu começo com duas frases, duas citações do John Cage. A primeira diz assim, Eu resolvi começar com essas citações porque elas trazem alguns elementos que guiam o meu trabalho. A primeira é a questão do elemento poético, que é importante para mim e eu busco trazer para a criação das obras, de cada obra. O segundo elemento é a questão do diálogo com as coisas que estão em torno, com o meio ambiente, e o caráter experimental do trabalho no sentido desse mergulho mesmo no desconhecido, na realização de cada trabalho. Cada trabalho é uma nova descoberta para mim. E me interessam muitas perguntas resultantes da prática artística e da apreciação de arte em si. Talvez me interesse mais as perguntas do que as respostas mesmo. Esse é um trabalho chamado Projeto Pampulha, uma instalação realizada em 2002 no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte. A convite do Adriano Pedrosa, que na época foi a pessoa que assumiu a curadoria do museu para levar uma nova proposta de ocupação do espaço desse museu, eu realizei esse trabalho com uma instalação site-specific. A proposta do Adriano era que os artistas dialogassem com a arquitetura do museu, com o edifício, de alguma forma, sem precisar de construir ali um ambiente cubo branco, ou seja, respeitando a arquitetura do Museu da Pampulha, que foi construído para abrigar um cassino nos anos 1940, e não para ser museu. Foi projetado pelo Niemeyer, e ele funcionou como cassino, esse prédio, apenas durante sete anos, de 1940 a 1947, até que o jogo foi proibido no Brasil, ele ficou fechado até 1958, e em 1958, então, se tornou um museu de arte moderna. Mas nunca funcionou muito bem como tal, no sentido de ser uma coisa mais clássica do que a gente pensa no museu, porque realmente ele não é um espaço neutro de maneira alguma, tem um diálogo muito grande com a paisagem externa, que entra mesmo dentro desse espaço, e os materiais utilizados, espelho, mármore, são muito sedutores, muito chamativos na arquitetura interna e externa também do museu. Então, para realizar esse trabalho, eu comecei a investigar o passado do edifício enquanto cassino. E encontrei, então, visitando algumas salas do museu que não eram abertas ao público em geral, pedi permissão para que eu fizesse essa pesquisa lá dentro do museu, encontrei seis discos de roletas do antigo cassino. Então, eu resolvi utilizar esses discos de roletas para a criação do primeiro trabalho que constitui essa instalação, que eu chamei de O Jogador, que são esses seis discos de roletas que vocês veem aqui, ao solo, junto com um áudio que foi composto, que eu gravei, eu comecei a procurar antigos frequentadores do cassino ou pessoas que trabalharam lá nos anos 40, e coletar depoimentos dessas pessoas, casos, histórias, lembranças, e fiz um CD de áudio editado junto a músicas de época. E esse áudio, então, as pessoas subiam aqui por essa rampa, esse aqui é o segundo andar do prédio, eles sobem por aqui, e as caixas de som ficam aqui, então, em meio a essas roletas, e a pessoa já adentrando aqui esse espaço, ela ouve, ela está imensa nesse campo sonoro, que toma conta da instalação como um todo. Eu vou tocar aqui agora um trechinho desse áudio para vocês, onde tem depoimento de um antigo pianista do cassino. A sombra vaporosa que me deste o teu amor Começa, começa. Amém. 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 Uma peça lá do teatro, ao recreio, chamada Cabeça de Porco. O nome da peça é Cabeça de Porco. Você sabe o que é cabeça de porco? É. Hein? Não. Você sabe o que é? O que é? Bocerá. E sinto a minha alma, o coração e o meu peito são tão frios De amor à vida e meladeia ao meu redor, tão cheia E no meu peito um coração vazio, um coração vazio Ele canta essa vossa Eu, nessa época, eu vim de Poços de Caldas Eu me casei em Poços de Caldas e vim para Belo Horizonte Para descer a minha profissão aqui em Belo Horizonte Eu tocava piano Eu tocava piano e me formei em violino Mas tocava piano naquele tempo Eu fui mais profissional como pianista do que como violinista Porque lá no Rio, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no teatro Trabalhei no teatro recreio com muitos artistas da época conhecidos Como, por exemplo, Oscarito O Grande Otelo Gente daquela época Francisco Alves, aqueles cantores Orlando Silva Mas vim para Belo Horizonte e fiquei trabalhando aqui Aqui, avulso, como se diz É uma linguagem nossa de músico Quer dizer, se você não trabalha em serviço efetivo Entende? Numa casa estabelecida Você trabalhava em avulso Entendeu? Quer dizer Então, pega um baile aqui Toca uma festa ali e tal E assim Eu estava aqui nessas condições Só um trechinho Na verdade, o áudio desse trabalho tem que durar só de 70 minutos Então, seria impossível de tocá-lo todo aqui Só para vocês terem uma ideia do que é o trabalho São um total de oito pessoas Nove pessoas dando depoimentos E editadas juntas músicas de época Então, ele começou a falar Aí tem um trecho de uma música Depois ele volta a falar Ele retoma o depoimento, a história dele Esse antigo pianista Aí depois entra outra pessoa E quando eu fui realizar essas gravações E editar esse trabalho Uma coisa que ficou muito evidente para mim Foi esse tempo Dessas pessoas que falavam Suas memórias, suas histórias Seus casos Com uma nostalgia Ou até o tempo da fala deles Era um tempo lento De parar, de pensar Não, não era bem isso O tempo mesmo Da pessoa Já mais idosa Para falar Ele ir lembrando E Isso foi uma coisa que eu resolvi manter No trabalho Na hora de editar Esse áudio Do tempo da fala De cada um Eu resolvi não Poderia, por exemplo Ter colocado Uma pessoa que estivesse dando depoimento Conversando com a outra Como se fosse na outra caixa de som Criado uma coisa Que ia trazer um outro ritmo Mas eu percebi Que o ritmo do trabalho Era esse Era um ritmo lento De outro tempo De memória De esquecimento De presença De ausência De realidade Ficção E eu resolvi Então E eu resolvi manter isso No trabalho O áudio Ele só está tocando Quando a pessoa Fala Dar o depoimento Em uma das caixas Aqui Na apresentação Porque lá no caso Eram quatro caixas Então Quando Eram duas Em duas caixas Você ouvia A voz da pessoa E daí Um tempo Invertia Começava a música Na outras duas Mas a música Nunca é por cima Da fala É sempre Alternado Esses trechos De áudio O segundo trabalho Que compõe Essa instalação Que eu chamei De Projeto Pampulha Cada trabalho Tem um nome Individual Mas a instalação A exposição Tem o nome Todo De Projeto Pampulha Então Esse trabalho Das roletas Chama-se O jogador E o segundo trabalho Que foi criado São essas Longas saias Essas esculturas Que são Essas saias Longas De tule E cetim Que vestem Três colunas Internas Do Museu Da Pampulha Tem uma aqui As outras duas Do lado esquerdo Ali E três colunas Da Casa do Baile Que é um edifício Também projetado Pelo Niemeyer Que fica situado Do outro lado Da Lagoa da Pampulha No lado oposto Do Museu Da Pampulha E esse edifício Ele funcionava Mesmo como uma casa De baile Também nos anos 40 Então O cassino Fechava Às três horas Da manhã As pessoas Pegavam um barco Atravessavam a Lagoa E continuavam À noite Até às cinco Da manhã Na Casa do Baile Então Tem depoimentos Que eu peguei De algumas mulheres Também Que estão nesse áudio Do Projeto Pampulha Que iam jantar No cassino Acompanhando Seus maridos E amigos Não iam para jogar Iam para jantar Porque as mulheres Não participavam do jogo E ficavam até a hora Do cassino fechar Para poder Atravessar a Lagoa E dançar Na Casa do Baile Então tinha toda Uma coisa De um glamour Também Assim Dessa época E que eu notei Que se perdeu Ao longo dos anos A sociedade mudou E A sociedade atual É outra história Outra coisa E esse trabalho Que eu chamei De As Damas Então Que são essas três saias Na Casa do Baile As colunas externas Aqui da Casa do Baile No caso E essas três saias De dentro Do museu Elas também Esse trabalho Ele também fala Desse glamour Dessa nostalgia Da distância Do tempo Que se perdeu Que se passou E as três saias Da Casa do Baile São vistas A partir desse telescópio Aqui Colocado dentro Do Museu da Pampulha Então para mim Tem também Essa questão Da O telescópio Como Esse O olhar Da distância Mesmo De percorrer Essa distância Chegar nesse outro lugar E você vê Aquela imagem Mais nítida Maior Só através Desse telescópio Uma coisa assim Do tempo E uma coisa Do Voyeur Também Então essa imagem É a imagem lá Do trabalho Na Casa do Baile E como essas saias Aqui ficavam Do lado de fora Tinha uma questão Também com o vento Que vinha E fazia com que elas Bailassem Um pouco Então é um trabalho A instalação Como um todo Esse projeto Pampulha Por falar de memória De nostalgia De tempo Ele tem Um pouco Fantasmagórico Também Eu acho Mesmo aqui Nos depoimentos Das pessoas O último trabalho Que compõe Essa instalação É essa mesa De bilhar Lá no fundo Que é uma mesa De bilhar Mesmo Sem as caçapas Não é uma mesa De sinuca E nela Tem Bolas pretas Vermelhas E brancas E nas bolas Vermelhas E pretas Eu gravei Letras Iniciais Que formam Os nomes Da minha Avó materna E meu avô paterno Que eu não Cheguei a conhecê-los E Com isso Eu pretendia Relacionar um pouco A minha história Pessoal A história Do cassino Porque Um detalhe Que eu esqueci De contar É que quando Eu comecei Essa investigação Sobre o passado Do edifício Sobre o cassino Eu achei Muito pouco Informação Pouquíssimos Documentos Quase não tem Nada Então As informações Que eu tive Vieram mais Através Dos depoimentos Mesmo Das pessoas Para o áudio Que eu gravei Para o trabalho Jogador Então Esse passado Que se perdeu A memória Perdida E a minha intenção Que era fazer Uma conexão Entre a história Do museu E a minha História pessoal Com esse trabalho E o título Desse trabalho Aqui Essa mesa de bilhar Chamava-se Acróstico Acróstico É um tipo De um poema Onde As letras E as iniciais De cada frase Elas vão formar Uma palavra As letras iniciais E a tarefa Do espectador Aqui era Recompor esses nomes Não revelados Então Interagindo com Esse jogo A exposição Toda Ela lida Com a ideia De jogo Mas não é Um jogo No sentido De um campo De regras Muito pelo contrário É um campo De imaginação De Não é Um campo De regras Mais no sentido Da palavra Do play Do inglês Do brincar Do que Como Um jogo No sentido De regras E aquele Trabalho Então Esse da mesa De bilhar Essa instalação Toda é de 2002 Então janeiro De 2002 Essa exposição Vocês acabaram De ver E Esse trabalho Ou a instalação Como um todo Ela me instigou A criação Desse vídeo Aqui Que já é De 2003 Que se chama Ao encontro De Eu vou mostrar Para vocês Um trecho Desse vídeo Aqui São alguns Frames Acho melhor Mostrar um trecho Do que Descrever O trabalho Aqui no caso Antes de ler Do que Ótimo A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu comecei a olhar para a paisagem bastante, para outros espaços do museu que fossem convidativos para que eu pudesse intervir ali, eu realizar algum trabalho. Então, esse foi um dos trabalhos realizados nessa série do Quatro Ensaios sobre o Amor, e o título dele é Namorados, e são dois barcos que se iluminam alternadamente. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, do outro lado da lagoa, é a Casa do Baile, onde estavam as saias vermelhas que eu mostrei antes. Então, logo aqui está o prédio do museu, e os barcos estão instalados bem na lagoa, bem em frente ao museu. O trabalho funcionava de 5 da tarde às 6 da manhã. Quando já está escuro, em julho, no inverno, ele acendia automaticamente às 5 horas da tarde. E esses dois barcos, eles trocam luzes. Então, um ilumina, o primeiro ilumina o outro durante 20 segundos, apaga, o outro acende, fica 20 segundos iluminando a frente. Depois, eles se encontram por mais 20 segundos, e apagam durante 20 segundos, e aí fica no escuro e começa de novo, daí um tempo. E esse trabalho foi selecionado para participar da Bienal de Veneza em 2005, um ano depois, na exposição, não na representação do Brasil, na exposição curada pela Rosa Martínez, chamada Always a Little Further, sempre um pouco além. E ele foi instalado em um contexto um pouco diferente lá, porque eu tive que resolver quase tudo por e-mail. Eu não conhecia Veneza, nunca tinha ido lá e não tinha oportunidade de ir antes para investigar o lugar ideal para a instalação do trabalho. Então, eu sugeri para a curadora que o trabalho fosse instalado na cidade, onde as pessoas andando pudessem encontrar o trabalho inesperadamente, que era um pouco o que acontecia no Museu da Pampulha, porque o museu fechava às seis da tarde, então as pessoas que estavam ali na lagoa podiam encontrar o trabalho de uma forma inesperada, e não necessariamente saber de antemão o que era uma obra de arte. Isso é uma coisa que me interessa também, essa questão da surpresa, do encontro com o trabalho. Só que, quando eu sugeri isso para a Rosa, ela achou que, se a gente instalasse na cidade, nos canais, e o trabalho poderia se perder, porque Veneza é uma cidade que tem um movimento muito grande de barcos o tempo inteiro, e, como eu não conhecia a cidade, eu tive que seguir o argumento dela, que, então, a sugestão dela era de instalar no próprio Arsenale, onde tem a exposição da Bienal de Veneza, ao final do Arsenale, onde tem umas garagens de barcos, e essa é uma delas. Então, depois das pessoas percorrerem toda a exposição, saem do Arsenale, chegam lá fora e se deparam com esse ancoradouro de barcos. Só que o detalhe é que esse lugar só é acessível para quem compra o ticket, o ingresso, e percorre os pavilhões da Bienal para chegar lá fora e se deparar com o trabalho. Ou seja, o trabalho aqui foi concebido em Belo Horizonte para funcionar durante a noite, e a Bienal aqui fecha às sete horas da noite, no verão. Então, o trabalho aconteceu de uma outra forma, porque, por mais que esse lugar fosse um pouco escuro, que tem aqui um telhado, vocês podem reparar, aqui ele é todo aberto, aqui em frente tem esses arcos, e não deixa de ser um lugar belíssimo também, claro, mas trouxe um outro elemento para o trabalho, que aqui, em Belo Horizonte, os barcos estavam namorando no escurinho à noite, aqui eles estão conversando durante o dia. Então, aqui você não tem tão marcada um e outro quanto tinha no trabalho original. E, para o trabalho em Veneza, eu resolvi utilizar dois barcos de lá mesmo, de Veneza, para trazer mais o elemento da especificidade do local também, que é uma coisa que me interessa. Eu só procurei dois barcos que fossem barcos a remo, os dois tinham que ser idênticos, barcos de madeira, e que fossem barcos de um tamanho não muito grande, não muito gigantesco, barcos de uma ou duas pessoas. Essa dimensão pessoal era importante para mim. Bom, aqui é um poema do John Berger, que eu vou ler para vocês a tradução. Um marinheiro recebe uma carta de milhas de distância. Sua esposa escreveu que na casa deles, além das montanhas, ela está feliz. E é isto em sua carta, que durante noites com garotas, em portos intraduzíveis, através do mar dos meses, convence o abominado marinheiro de que sua viagem sem fim irá terminar. É retirado do livro do John Berger, And Our Faces, My Heart, Breathe as Photos. Em 2009, eu fui convidada para mostrar o Enamorados na Dinamarca. E o que aconteceu foi que eu cheguei lá e instalei o trabalho em um lago próximo ao museu, que me convidou. E, três dias antes da exposição abrir, com os dois barcos já instalados, um barco desapareceu. E a gente fez uma busca em volta da lagoa, percorremos a lagoa de bicicleta, de carro, e nada de achar o barco. E o museu resolveu denunciar, na polícia, a coisa foi para o jornal. E o curador... A história engraçada, desculpa. O curador, muito sem graça, veio me falar que... Falou assim, eu contactei a pessoa que forneceu os barcos, o trabalho tinha que ser dois barcos idênticos, e ele pode fornecer outro barco igual daqui a dez dias. Só que a exposição ia abrir daí a três dias, e eu já ia estar de volta ao Brasil. Se eu ia ficar só para a abertura, no dia seguinte eu estava voltando. Então, eu pensei assim, ou eu não mostro nada, eu vim do Brasil para mostrar só esse trabalho, que ou eu não vou mostrar nada, e o trabalho só vai ser instalado daqui a dez dias, quando eu já estiver de volta, depois onde eu estiver aberto, o que é um pouco frustrante, ou então eu crio um outro trabalho a partir disso. Então, eu tive essa ideia, a gente trabalhei bem rápido, com a ajuda desse curador, eu perguntei para eles que me ajudasse a procurar canções folclóricas dinamarquesas que falam de um amor perdido. Pensei assim, pedi a ele que me falasse de canções que todo mundo conhece, desde que a criança conhece, canções que estão mesmo folclóricas no imaginário dessa sociedade. Ele me mostrou algumas, e uma delas me chamou a atenção, que se chama Embaixo da Ponte Branca, o título em dinamarquês está aqui, entre parênteses, mas eu não vou conseguir ler. Que diz assim, Embaixo da Ponte Branca, Um barco para dois navega. O barco balança e Maria grita, Oh, Jorgen, eu te amo. Você me ama como no passado? Pelo amor de Deus, eu realmente te amo. Onde devemos construir nossa casa e onde devemos morar. E a música continua, a letra, a canção continua. Só que o que eu resolvi fazer foi, eu contactei uma cantora, então, dinamarquesa, para cantar só esse trecho da música para mim, em dinamarquês. E aí instalei um megafone aqui no barco com esse áudio, e o barco, então, ele ficava cantando para a água, essa canção. Ela durava pouquinho, assim, 30 segundos, ficava um minuto em silêncio e começava a cantar de novo. Eu vou tocar esse áudio aqui. Under den hvide bro Sejler en båd med to Båden den vippede og Marie hun skrej Oh, Jan, jag älskar dig Älskar du mig som fär Det kär du trå jag gär Oskar i puke av, oskar i po Então, assim, é quase como se fosse quase uma canção de ninar, né? E era bonito que o barco ficava balançando lá, assim, e cantando essa música. E o título do trabalho é Um barco para dois, porque aqui na música fala Um barco para dois navega, né? E aí vem a parte engraçada agora Que depois de uma semana que esse trabalho estava instalado o outro barco foi encontrado do outro lado da lagoa no meio de uns arbustos, né? Então, esse trabalho ele ficou sendo um trabalho temporário ele durou apenas uma semana esse um barco para dois e depois eles instalaram, então, o Enamorados, que era a intenção original, assim, do curador e da exposição Agora uma série de fotografias realizadas também com esse elemento do acaso desempenha um papel importante Na verdade, é uma combinação entre um elemento encontrado e outro encontrado ao acaso e outro adicionado, né? São todas composições que eu realizei a partir de coisas que eu fui encontrando e realizava, então, uma composição no sentido de criar uma narrativa uma terceira camada de realidade em cima daquela sobre aquela realidade encontrada Então, esse trabalho essa fotografia se chama Ilha e Barco Esse se chama Planta Exótica Essas são todas de 2008 São anteriores, então, aquele o barco para dois Oito planetas Essas imagens projetadas ali estão um pouquinho escuras assim, só para vocês saberem que é um pouquinho mais claro Pequeno jardim Isso que parece uma pedra na verdade é um pedaço de concreto com um musgo por cima Esse é chamado Peixe num Rio Sujo E aqui uma série de 2006 e 2007 chamada Natureza Viva São dez imagens onde eu também trabalho com essa questão do acaso um elemento encontrado e outro que é adicionado para se criar uma terceira coisa E no caso aqui são pequenas coisas que lembram imagens de flores elementos da natureza E me interessava aqui a questão do sutil do gesto simples da escolha do elemento banal de propósito de uma conexão com o dia a dia de chamar a atenção para aquilo que passa despercebido em volta da gente e que pode ter um sentido poético dependendo do nosso olhar E essa agora é a série realizada em 2007 em 2007 Agora eu vou ler um trecho de um livro que diz assim No exitante cinza de uma alvorada de primavera quando os pássaros sussurravam em misteriosa cadência entre as árvores não sentiste que eles falavam aos seus companheiros sobre as flores? Certamente com a humanidade a apreciação das flores deve ter sido contemporânea a poesia do amor onde melhor do que em uma flor doce em sua inconsciência perfumada por causa de seu silêncio podemos imaginar o debos abrochar-se de uma alma virgem O primeiro homem a oferecer a primeira guirlanda à sua donzela transcendeu desta forma o brutal Ele se tornou humano ao se colocar acima das rudimentares necessidades da natureza Ele penetrou o domínio da arte ao perceber o uso sutil daquilo que não tem utilidade É de Okakura Kakuso retirado do livro do chá 1906 Esse é um livro muito importante no Japão onde ele fala sobre esse autor ele fala sobre a cultura do chá sobre a arte e sobre o valor da simplicidade Aqui são frames de um vídeo chamado Naufrágio de 2006 que eu também vou mostrar um trecho para vocês agora Ele não tem som nesse vídeo Não tem som E aí 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 E aí